Olá amigo telespectador, as notícias do Brasil e do mundo voltam com força total e os eventos nas cidades estão na nossa pauta de hoje. Confira conosco! Música Acompanhe conosco agora o Plantão de Notícias. Olá Antônio Alexandre, começamos esta edição do Plantão destacando notícias do Governo e do Estado. O Governador Cláudio Castro anunciou nesta segunda-feira o programa Cuidar Mais Saúde para Todos, novo projeto do Estado que irá destinar 800 milhões em créditos extraordinários a projetos da área da saúde para os municípios. Todas as cidades são elegíveis a receberem os recursos. Para isso, devem apresentar projetos que serão analisados pela Secretaria do Estado de Saúde encarregada de autorizar o repasse. O anúncio foi feito no Salão Nobre do Palácio Guanabara, no bairro das Laranjeiras, zona sul do Rio, e contou com a presença do secretário do Estado de Saúde, Alexandre Chepe, e prefeitos. Os municípios deverão utilizar a verba destinada de forma específica. 30% do valor deverá ser investido na reforma das unidades básicas de saúde, e os outros 70% para o custeio de linhas de cuidados que poderão ser elencadas pelos municípios, como cuidado cardiovascular, saúde da mulher, oncologia e entre outros, de acordo com o que consideram mais relevante. Duas comissões da LERJ ocuparam hoje o plenário para discutir a situação das favelas do Rio. A audiência pública foi chamada de falta de direitos e cidadania pelo olhar da favela. O objetivo da sessão foi despertar a necessidade de ouvir os moradores das comunidades e suas demandas. As presidentes das Comissões de Defesa dos Direitos Humanos e de Trabalho destacaram a letalidade das operações policiais esse ano, no Jacarezinho e na Vila Cruzeiro. A deputada Mônica Francisco criticou o projeto Cidade Integrada do Governo do Estado, que está completando seis meses, e que ainda não teria mudado em nada a realidade das famílias. Já a deputada Dani Monteiro falou sobre o preconceito que as favelas ainda sofrem sob o olhar distante da sociedade e dos governos. Na audiência estiveram presentes moradores e lideranças das comunidades, movimentos sociais, defensoria pública e a subsecretária de desenvolvimento social do Estado. A deputada federal Talíria Petrone e o vereador Chico Alencar também participaram do encontro. Depois de três horas de discussão sobre tantos problemas, as parlamentares vão fazer dois encaminhamentos. A criação de um observatório para acompanhar as operações policiais e convocar o governador Cláudio Castro para ouvir dele o que o Estado pensa sobre as favelas. A gente não entende o silêncio do governo, principalmente do próprio governador, em relação a todos os processos que a gente vem vivendo, desde quando ele assumiu. Em quatro meses, seis chacinas, é muito representativo do que é esse governo. Então a gente precisa ouvir o governador, a gente precisa ouvi-lo defender essa política que até agora não mostrou a que veio. As duas comissões juntamente enviaram alguns ofícios e requerimentos de informações para as secretarias convidadas e que estiveram ausentes. Além disso, vamos estudar junto aos movimentos de favelas e essas secretarias, a construção de um observatório do Cidade Integrada, pensando que hoje já há um frente a dois movimentos sociais. Então a gente quer, de fato, fazer um trabalho interinstitucional e ter a presença ali de alguns órgãos dos poderes. A partir de agora, as empresas de telemarketing deverão usar o prefixo 0303 para fazer contato com o consumidor. A meta é permitir que as pessoas identifiquem esse tipo de ligação para decidir se querem ou não atender a chamada. As reclamações sobre o telemarketing estão cada vez mais frequentes. A prática de ligar insistentemente para o cliente tem tirado muita gente do sério. Para o representante comercial Edilmo, o telefone, que é instrumento de trabalho, tem se tornado um transtorno. Muitas vezes eu estou com o cliente e o telefone toca, você pensa que é algo importante, você vai ver. Hoje eu recebi seis já. Hoje, já seis. Ontem eu não contei não, mas foi mais de seis. Isso é todo dia. Muitas vezes, oito e meia da manhã, você recebe esse tipo de ligação. E essas chamadas indesejadas não respeitam nem horário. De manhã, meu celular, eu já amanheço com o celular tocando, com um número que eu desconheço completamente. Não faço nem ideia de como conseguir o número do meu celular. Muitas empresas driblam a legislação e usam até de robôs para atingirem milhares de pessoas diariamente. Mas a Anatel está de olho e uma nova determinação da agência já está em vigor para tentar frear esse incômodo. O prefixo 0303 passou a ser obrigatório para todas as ligações que ofertam produtos ou serviços. A medida da Anatel permite ao consumidor identificar chamadas originadas de telefones fixos ou celulares e optar por atendê-las ou não. Todas aquelas ligações que a partir do dia 9 de junho passarem a utilizar qualquer outro recurso que não seja 0303 para telemarketing já está numa situação de irregularidade. O consumidor que verificar que a empresa realizou uma ligação e não está utilizando 0303, ele pode formalizar uma reclamação no consumidor.gov em que já há um espaço específico para a ligação telemarketing 0303. O texto reformula as normas que regulamentam as transações de tomadas de empréstimos em instituições financeiras e os bens dados como garantia em caso da não quitação da dívida. O objetivo é diminuir os riscos dos credores e baratear o custo do crédito no Brasil. O projeto também autoriza a criação de instituições gestoras de créditos, as IGGs, a intermediar a oferta de garantias entre o tomador de empréstimo e as instituições financeiras. A finalidade é que o consumidor não precise ir a várias instituições bancárias para fazer cotações. A ideia de ter um intermediário é que esse intermediário vai facilitar a obtenção de créditos em vários bancos. Eventualmente eu posso ir em três bancos e pegar três empréstimos diferentes e todos esses empréstimos vão confluir para o IGG porque terão a mesma garantia real. O IGG vai ficar incumbido de gerir essa garantia, de promover execuções e de promover a cobrança dessas dívidas e repartir entre os credores. A possibilidade de se ampliar o pior para outras instituições financeiras a princípio pode ser benéfico. No entanto, é importante lembrar que esse tipo de modelo já foi tentado anteriormente e acabava gerando a participação de agentes econômicos predatórios que levavam as pessoas ao endividamento com juros abusivos. Portanto, essa medida só poderá funcionar se for acompanhada de outras que evitem abusos contra os consumidores. A vantagem é uma agilidade muito maior para o credor, pois quem está fazendo avaliação e quem existe uma instituição por trás, então todo o risco processual de uma inadimplência passa a ser da gestora. Então, quando há um risco de inadimplência, o banco pode requerer à gestora justamente a liquidação desse ativo e com isso a gestora fará todo o processo de execução e até o pagamento. E para o tomador fica muito mais fácil, pois ele poderá, com o mesmo imóvel, conseguir outras linhas de crédito com outras instituições financeiras. Os pontos principais do texto são permitir a exploração de um serviço de gestão especializada de garantias, conceder a isenção de impostos sobre aplicações de estrangeiros em títulos privados, agilizar a retomada de veículos comprados por leasing em razão da dívida, aumentar situações de penhora do único imóvel da família. Esse último ponto tem sido o mais polêmico da proposta. Se houver uma execução, esse bem passa a ser executado e não tenha mais a proteção sobre o bem de família. Mas isso já era entendido quando você dava um bem desse como uma inovação, ou até quando você fazia uma alienação fiduciária, ou até uma hipoteca usando esse bem de família. Com a mudança de vinda da lei, haverá uma possibilidade de alguém perder o imóvel se ofereceu ele como garantia no empréstimo bancário. Consequentemente, há o risco de que famílias venham a ser despejadas do seu único imóvel e venham a morar em condições precárias ou mesmo fiquem em situação de rua. Em comemoração aos 122 anos da Fundação Oswaldo Cruz, a TV Brasil do Governo Federal está mostrando como a instituição se preparou para combate à Covid-19. Vamos conferir a primeira parte desta série de reportagens. A experiência de mais de 100 anos na produção de vacinas foi fundamental para a Fiocruz conseguir distribuir em menos de 10 meses mais de 160 milhões de doses da vacina AstraZeneca, um trabalho que permitiu acelerar a imunização da população e conteve o avanço da Covid-19. O acordo assinado pela Fundação também permitiu a transferência de tecnologia. Com isso, todo o processo de produção é realizado na fábrica de biomanguinhos, que este ano deve fornecer mais 100 milhões de doses da vacina contra a Covid. Nós temos plena capacidade, nós somos completamente independentes na produção. Então a gente vai desde o cultivo da célula até o envase, a rotulagem e a embalagem do frasquinho da vacina. A Fiocruz também avalia a eficiência dos imunizantes. Uma pesquisa está analisando os efeitos da AstraZeneca em cerca de 6.500 moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Eles vão ser acompanhados durante dois anos. O objetivo é estudar a necessidade da aplicação de novas doses ou possíveis mudanças na fórmula original. Esse estudo se junta a outras ações da Fiocruz voltadas para o desenvolvimento de novas estratégias de proteção contra a Covid. Então essas ações são muito importantes para garantir que a pandemia termine e que tenha um controle adequado da circulação do vírus e da proteção do indivíduo no Brasil. Além de produzir as vacinas, a Fiocruz também trata pacientes com Covid. Para enfrentar o período crítico da pandemia, foi construído esse hospital. Ele tem 173 leitos e toda a obra foi realizada num prazo recorde de 12 semanas. Os pacientes tratados no Hospital da Fiocruz e em outras unidades de saúde do país agora vão poder contar também com o remédio para tratar a Covid que vai ser produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. É o monopiravir, um antiviral que ajuda a evitar os casos graves da doença. Ainda o principal é a vacinação, mas para esses poucos doentes graves que chegam, o monopiravir pode servir principalmente na fase mais aguda da doença, ainda dentro da primeira semana, no sentido de diminuir a gravidade. O tratamento de doenças infecciosas com medicação nacional, sem dúvida, é um passo grande para você ter o controle e mesmo, eventualmente, a erradicação dessas doenças. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com o aplicativo? Alerje já! Chegou o LegislaQ. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. LegislaQ. É a alerje mais perto de você. Curtiu? 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 Ai, tentou,osta. Curtiu? Curtiu? Eu não meço. Eu não meço. Tuba tinha sido muito hi Șni kut wh Abb. Aaaaaah... Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns Cristo Redentor, uma homenagem da Rede TV+, aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor. Bom, de volta agora aos nossos noticiários, nós vamos agora às notícias locais e da nossa região. Uma das mais clássicas igrejas de Teresópolis, a paróquia de Santo Antônio do Paquequer, é uma homenagem ao Santo Casamenteiro, cujo dia se celebra nesta segunda, dia 13, feriado municipal, sendo um dos padroeiros de Teresópolis. Confira mais sobre a história do local na matéria especial da Prefeitura. Hoje, no programa Curiosidades de Teresópolis, vamos falar sobre uma das igrejas mais clássicas da região, a Igreja de Santo Antônio do Paquequer. A primeira matriz da então freguesia de Santo Antônio do Paquequer, criada em 1855, localizava-se na antiga Rua Bragantina, frente à atual Praça Nilo Peçanha, no alto. Em 1934, na avenida principal, o engenheiro Henry Wilmot Sloper, mandaria construir a igrejinha atual, que foi doada à cidade em memória de sua amada esposa, Odonis Lourdes. A pictórica igreja de Santo Antônio do Paquequer, em estilo nórdico, em Arco Ojival, onde suas linhas românticas em devoção ao Santo Casamenteiro, cuja imagem em bronze se destaca no árbitro principal da igreja. Outro destaque é a arte em mosaico do Jesus Cristo Nórdico, no painel do fundo do altar do artista Max Groisman. Com o passar dos anos e o aumento do número de devotos, recentemente foi construído um amplo e moderno centro de celebrações. E é isso, pessoal. Aqui falamos sobre a Igreja de Santo Antônio do Paquequer, uma igreja que foi retratada por diversos artistas. Magé realiza nesta terça e quarta, dias 14 e 15 de junho, o maior evento de saúde pública do Estado, a Semana da Saúde, com exames, testes, vacinação, palestras e atendimento gratuito à população. O evento acontece na Praça 7 de setembro, em Piabetá, das 8 às 16 horas. Segundo o prefeito Renato Cozolino, a cidade segue recebendo os projetos do governo do Estado, mas esse evento será ainda maior. São vários serviços de saúde num só local e convido a todos a participarem. Ressalta o prefeito. A Semana da Saúde oferece aferição de pressão, testes de glicose e colesterol para detecção de Covid-19, rápidos de hepatite B e C, sífilis e HIV. Homens a partir de 50 anos ou mais com histórico de câncer de próstata na família podem realizar consulta com o urologista e testes de PSA no estande de saúde do homem. Nesta sexta, dia 10 de junho, a empresa CTA, Serviços em Meio Ambiente, contratada pela Petrobras para executar o monitoramento de praias das bacias de Campos e Espírito Santo, realizou uma capacitação para alinhar as ações para evitar encalhes de trantes cetáceos e procedimentos de destinação das carcaças dos animais. O evento ocorreu no Auditório Rovani Dantas, no Parque Natural Municipal dos Pássaros, em Jardim Marileia. Participaram deste encontro servidores das Secretarias de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca e de Obras do Centro de Defesa Ambiental, CDA, do Corpo de Bobeiros de Rio das Ostras, além de servidores dos municípios de Casemiro de Abreu e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro, Emater Rio. A Oceanodra Falorena de Almeida, consultora técnica do Projeto de Monitoramento das Bacias de Campos e Espírito Santo, do CTA, destaca a importância das capacitações. Abre aspas, Esta capacitação e o alinhamento das ações durante os encalhes de baleias são fundamentais, uma vez que a gente vai lidar com animais de grande porte que podem alcançar até 30 ou 40 toneladas. É um desafio do ponto de vista ambiental, logístico e econômico. As secretarias precisam estar cientes da ocorrência destes animais. Estamos no período migratório das baleias. E antes de voltar para você, Antônio Alexandre, vamos destacar a previsão do Clima Tempo, divulgada nesta terça-feira, dia 14. O avanço de uma massa de ar de origem polar, além de manter as temperaturas mais baixas em parte do sudeste do Brasil, também impede a formação de nuvens de chuva, como é o caso do interior da região. Ainda tem chuva para o nordeste de Minas Gerais por causa de áreas de instabilidade vindas do mar. Também chove no Rio de Janeiro por causa dos ventos que sopram constantemente do mar contra a costa. A temperatura nesta terça-feira não passa dos 17 graus na capital paulista, mesmo com a presença do sol. Rio de Janeiro terá máxima de apenas 21 graus. Em Vitória, 23 graus. Com tempo mais firme, apenas com variação de nebulosidade. E em Belo Horizonte, a temperatura não deve passar dos 21 graus nesta terça. E o plantão de notícias vai terminando, já se preparando para a pauta da próxima edição. Você acompanha também pela nossa rede, o Jornal Regional com Maurício Aragão e o Esporte Mais, atualizando o Campeonato Brasileiro, os Campeonatos Regionais e muito mais. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com o aplicativo? Alerje já! Chegou o Legislaqui! Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira! Quer saber se é legal? Consulte! Tem dúvidas ou sugestões? Converse! Curtiu? Baixe o app! Legislaqui! É a alerje mais perto de você! É a alerje mais perto de você! Aaaaaah 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 Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns Cristo Redentor! Uma homenagem da Rede TV+, aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor.